Oi pessoal, como vocês? Porque comigo tá? E no vídeo de hoje é Tipos de Criança Fazendo Slime E esse vídeo é em colaboração com o canal Novo Rosa, o link vai estar aqui na descrição A gente grava um vídeo muito legal para vocês E se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai se inscrevendo no canal e deixando seu like Pra gente gravar a parte 2 e a meta de likes é 2 mil likes Agora puxa a vinheta da produção Hoje eu vou fazer mais lives super legal para vocês Eu tenho essa cola branca que eu vou usar Que ela é muito bonita, ela é da... Através do lado errado, é da Radex Então eu já vou usar essa Eu tenho mais colas, mas eu vou usar para outro vídeo Também tem o S que é a mesma Também aqui eu tenho hidratante Peraí, peraí, é tênis, é... pode beber Eu tenho um óleo Para deixar a slime cheirosa E um colorante Ui, sujei meu dedo Agora vamos começar a fazer a nossa slime Eu vou ficar muito feliz, porque minha slime vai ficar muito, muito... Peraí, a cola está fechada, não acredito nisso Agora sim Minha slime vai ficar muito bacana Vou botar bastante cola Ui, acho que já foi muito Agora eu já botei a cola Agora o que eu faço? Será que é o óleo? Será que eu tenho de beber? Eu acho que é isso daqui, eu acho que eu vou botar Vou botar bastante Hum, cheirinho Bom, agora eu vou botar no colorante Não está abrindo Não está abrindo Está... Ai, eu li do lado errado Deu abissete agora Vou botar bastante corante E esse daqui Que é muito cheiroso Ui, botei demais, meu Deus Agora eu vou mexer Que linda Meu Deus Eu botei muito Está tão linda Eu acho que eu vou botar mais um pouquinho de talco Tá, agora eu vou botar Está bastante Ai Quanto talco que eu botei Mais um pouquinho Agora vamos ativar a nossa slime Eu acho que esse daqui é o Borax Está escrito Borax Está escrito Borax Vai estar certo Agora eu vou botar um pouquinho de Borax Opa, eu acho que eu botei bastante Hum, slime vai ficar tão linda Mexe, 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 mexe Muito, muito Que linda E sugi no meu dedo Eu acho que estou esquecendo de alguma coisa Hum, lembrei Eu estou esquecendo do glitter Mas será que eu botei o glitter agora Ou quando estiver pronta Ah, eu acho que eu vou botar agora Ah, deca Comi glitter Ainda bem que sobrou um pouquinho para mim slime Ai, que bonita Agora eu vou mexendo Quando minha slime ficar pronta Eu vou fazer muita bolha E muito clique Gente, a nossa slime ficou pronta Mas eu acho que eu fui um pouquinho atrapalhada Mas só um pouquinho Mas a nossa slime estica Faz clique Então ela está muito boa Olha Ai, nossa slime está tão boa Vou esticar Opa Ai, eu acho que eu botei muito talco Oi, gente Hoje eu vim aqui Mas eu não vou falar para vocês Do segredo dos meus cabelos ruivos Gente, vocês estão amando As minhas postagens e os meus vídeos Lá no meu Instagram Hoje eu vou fazer um passo a passo De como fazer uma slime Com os melhores produtos Gente, eu postei uma história Lá no meu Instagram Gente E apesar de vocês perguntarem Muito sobre os meus cabelos ruivos Eu vou contar para vocês depois, tá? Agora a gente vai conhecer Os produtinhos que eu vou usar Nessa slime, gente Mas antes a gente vai fazer uma história E eu quero que você assista Lá no meu Instagram E também comenta na fotinho Onde eu mostrei o meu novo visual O que vocês acharam desse cabelo Que eu sei que vocês estão amando Então se você ama o meu cabelo E ama slime Deixa o like nesse vídeo Ok, meninas? Então agora eu vou escolher O principal Que é a cola Gente, eu tenho essa cola Super neon Ela é tão neon Que quase combina Com o meu ruivo neon E é essa cola Da Radex E também tem a cola Clear Que também é da Radex Como eu quero fazer uma slime Super elaborada Eu vou usar a cola Branca Também da Radex, gente Então vamos colocar um pouquinho De cola branca Então façam desse jeitinho Que não vai ter erro Coloquei Um pouquinho De cola E gente Eu vou ensinar vocês A fazer o princípio De tudo Que o princípio De tudo É uma base Slime Então eu vou usar Um pouquinho Desse tal Como que é da marca Johnson & Johnson Que já tá sujinho De slime Aqui Tá, meninas? Porque não sou Obrigada Então eu sempre testo Receitas de slime Mas geralmente Eu posto só Fotos do meu cabelo Mas se vocês querem A foto das slimes Já comenta Na fotinho Do meu cabelo Lá no Instagram Então eu vou colocar Um pouco de talco E coloquei o talco Gente, vou mexer Com essa colher aqui Porque, gente Olha pra mim Quando vocês forem Fazer hidratação Nos cabelos Não usem Colher de metal Tá, meninas? Então agora Vamos misturar O talco E a cola E ver Como vai ficar Maravilhoso Então eu vou mexer Tá, meninas? Ó Vamos ter uma Super base De slime Agora que eu já Misturei, meninas O talco Com a cola Da Radex Marquem bem Essa marca Radex, meninas Eu vou usar Algo Excepcional Que não pode faltar Nas minhas Slimes Tá, meninas? E é Esse óleo Corporal Eu não vou contar Pra que eu uso Esse óleo Pra vocês Tá, meninas? Se vocês quiserem Vão ter que me seguir Lá no meu Instagram Então eu vou passar Um pouquinho Gente, ele é muito cheiroso Sei que esse vídeo Não é um tutorial De beleza Mas, gente Ó Ó o brilho da pele Gente, ó E esse cheiro Gente, peraí Que eu vou tirar O meu frizz Tá, meninas? Tô sem frizz Então agora Tô bonita? Tô bonita, gente Com minha até isso Eu tô bonita Tá, meninas? Agora a gente vai colocar O óleo, meninas Que é muito Sensacional Então eu vou colocar O óleo, meninas Ó Um pouquinho Só Agora que eu já fiz A junção de tudo Meninas A gente vai mexer Olha como fica Brilhante Hum Parece uma hidratação De cabelos, meninas Mas esse tutorial Não é de cabelo Só que eu gosto Tanto do meu cabelo Que tudo que eu falo Sempre vai falar Do meu cabelo Agora Vamos usar A misturinha Super mágica De borax Borax, gente Vocês encontram Em farmácia De manipulação Lá onde eu mando Manipular Todos os meus Cosméticos Que eu mostro Lá no meu Instagram Vamos ativar A slime Então vou colocar Um pouquinho E vamos mexer E aí nesse momento Meninas Não reparem Na minha unha Tá, meninas? Porque o foco Aqui é slime Não é o meu ruivo E nem as minhas unhas Tá? Então vamos mexer Aqui Até ativar Sempre devagar Tá, meninas? Aqui, ó Mexe muito bem Gente, olha isso Eu estou Tendo Uma queda capilar Muito severa Ai, eu acho que Alguém botou Um olho gordo No meu cabelo Gente, que tá Caindo muito Meninas, ó Então eu vou Botar o cabelo Pra trás Porque pra fazer Slime Tem que ter Higiene Tá, meninas? Então vamos Mexer muito bem E eu vou Adicionando O borax Aos poucos Meninas Em todas As situações Tá, meninas? Então vamos Vamos colocar aqui Vamos mexer Muito bem Eu quero só pedir Licença Porque eu só vou Postar uma história Lá no meu Instagram Que eu já pedi Pra vocês Me seguirem Então tem Uma slime Aqui Então tá Então deixa eu Fazer uma história Pronto, meninas Já fiz uma história Agora eu vou Acabar aqui Porque a nossa slime Ela já tá quase Ativada Essa é uma Base slime Super simples, meninas Ó Super Basicona Assim como eu Como Os meus cabelos Então agora Eu vou ativar E já vou Voltar com ela Super ativada Tá, meninas? Pra não enrolar Muito vocês E Voltei Com ela Super Ativada Ó, meninas Essa É uma Base Super simples De slime Que todo mundo Vai conseguir Fazer em casa Ó Ela é Muito Balenta Tá Super cheirosa Ela também Super Estica E agora A gente vai testar O clique dela Que é o principal Em uma slime Então vamos ver O clique, ó Ó Meninas A bolha Está Super Fraca Muito Fraca Mas, ó Ela ficou Uma Super Base De slime Ó, meninas Não está mais Grudando, ó Mas ainda Falta Massagear Muito Mas o importante É que se você Seguir o passo A passo Qualquer um Vai conseguir Ter uma Base Slime Tá, meninas Hoje nós vamos Fazer uma slime E essa slime Vai ser todas Com medidas Precisas Eu tenho ela Notada aqui No meu caderno, tá Mesmo estando Notada aqui No meu caderno Eu tenho toda A medida de cabeça Ou seja Eu vou olhar aqui E botar conforme Eu tenho ideia 325 ml De cola Precisamente 100 200 325 5 ml De cola Essa é a medida Que está no caderno Óbvio Que eu não vou errar Continuando Conforme está Aqui no caderno Próximo passo É o corante E eu escolhi O corante azul É uma das minhas Cores prediletas Aqui fala Oito gotas Então vamos lá Oito gotas Precisamente Conforme está No caderno Pessoal Preste atenção Nas medidas Agora são Duas gotinhas De óleo Terceiro passo Da slime perfeita Uma Duas Agora vamos Para o quarto Item Agora vamos Para o quarto Item Da slime Aqui diz Duas borrifadas De talco Eu tenho Esse talco Aqui E eu vou Dar duas borrifadas Uma Duas E agora É o momento Da mágica Acontecer De acordo Com o meu caderno Essa slime Tem que ficar Perfeita Aqui diz Para mexer Todos os ingredientes Os quatro Primeiro Depois finalizar Essa slime Com borax Pouco A pouco Então aqui Conforme está Dito Aqui 12 mexidas Completei 12 mexidas Agora vamos Para o borato De sódio Mais conhecido Como borax Isso que faz A mágica Acontecer Então vamos Passo a passo Botar Em cerca De 5 E 5 ml Como eu tenho Tudo na mente Eu não tenho Como errar Evidentemente Que essa slime Vai ficar Magnífica E pessoal A slime Está quase Pronta Só falta A última medida Conforme o livro Mas para que ela saia Perfeita Como essa minha slime Tem que seguir Passo a passo Item por item Cada um Na sua medida Então vamos Para a última medida 5 ml E agora Vai finalizar Com a slime Perfeita E é isso aí Pessoal Uma slime Definitivamente Perfeita Com medidas Do livro De receita De slime Então a minha slime Com as medidas Corretas Ficou perfeita Agora vamos Para a finalíssima Pede para pôr EVA Na slime Para ficar Uma butter slime Então vamos Para o passo final Ficou perfeita Vamos pegar O EVA Não cola A probabilidade Dela dar certo É 10 em 10 Ou seja Nunca vai dar errado Seguindo passo a passo Aqui diz 100 gramas De EVA E é só unir as duas Mexer em movimentos contínuos E vamos ter a melhor Butter slime Aqui do YouTube Precisa Confira Confira comigo Pessoal E dê a sua nota Nos comentários Por obsequio Pessoal Sigam passo a passo Na sua casa Para chegar nessa slime Perfeita E se gostarem Deixe o seu like Demons O Deixe o seu like O Pessoal Pessoal